Fragão CB A garrafa, entrei no táxi, abri a janela Não aguentei beber ali do lado dela Mas espere aí, não devo nada a ela Dei meia volta, eu vou voltar pro bar A mesma mesa, o mesmo garçom E não importa o preço que eu vou pagar Só vou embora quando desligar o som Seu taxista, bote aí, bandeira dois Não importa o tamanho do prejuízo Vou terminar o litro aqui do lado dela Desça do carro, você vai beber comigo Seu taxista, bote aí, bandeira dois Tô com dinheiro, mas seu amor, estou perdido Pega essa dose pra ela, pra secar o litro Diz que eu tô sofrendo e só volto pra casa Se ela for comigo Alex Silva, aguenta coração Fechei a conta, peguei a garrafa Entrei no táxi, abri a janela Não aguentei beber ali do lado dela Mas espere aí, não devo nada a ela Dei meia volta, eu vou voltar pro bar A mesma mesa, a mesma mesa, o mesmo garçom E não importa o preço que eu vou pagar Só vou embora quando desligar o som Seu taxista, bote aí, bandeira dois Não importa o tamanho do prejuízo Vou terminar o litro aqui do lado dela Desça do carro, você vai beber comigo Seu taxista, bote aí, bandeira dois Tô com dinheiro, mas seu amor, estou perdido Leva essa dose pra ela, pra secar o litro Diz que estou sofrendo e só volto pra casa Se ela for comigo Diz que estou sofrendo e só volto pra casa Se ela for comigo Olha só, tô eu aqui de novo Você não esperava que eu pudesse aparecer São quatro horas da manhã E o seu nome não saiu da minha boca De meia em meia hora, eu falava de você Meia hora bem, meia hora mal 24 horas de saudade Em um dia só, em um dia só Não me larga que se não Você vai conhecer o meu lado chorão Tocando violão no seu portão Fazendo coraçãozinho com as mãos Não me larga que se não Você vai conhecer o meu lado chorão Tocando violão no seu portão Tocando violão no seu portão Fazendo coraçãozinho com as mãos Alexio, aguenta coração São quatro horas da manhã E o seu nome não saiu da minha boca De meia em meia hora, eu falava de você Meia hora bem, meia hora mal 24 horas de saudade Em um dia só, em um dia só Não me larga que se não Você vai conhecer o meu lado chorão Tocando violão no seu portão Fazendo coraçãozinho com as mãos Não me larga que se não Você vai conhecer o meu lado chorão Tocando violão no seu portão Fazendo coraçãozinho com as mãos Não me larga que se não Você vai conhecer o meu lado chorão Tocando violão no seu portão Fazendo coraçãozinho com as mãos Tocando violão no seu portão Tocando violão no seu portão Fazendo coraçãozinho com as mãos Larga desse vagabundo E vem pro meu mundo Que eu quero mostrar Que eu sou um cara diferente A essência do amor Pra você eu vou dar O porquê de tanta dor Porquê de tanto sofrimento Declare logo esse amor Que te queima por dentro Nessas noites tão vazias Nessas noites tão vazias Sei que ainda pensa em mim Enquanto ele está com as mãos Enquanto ele está com o outro Você podia estar aqui Larga desse vagabundo E vem pro meu mundo Que eu quero mostrar Que eu sou um cara diferente A essência do amor Pra você eu vou dar Larga desse vagabundo Larga desse vagabundo E vem pro meu mundo Que vai perceber Que eu sou bem melhor que ele No primeiro beijo Você vai entender Alex Silva, aguenta o coração apaixonado O porquê de tanta dor Porquê de tanto sofrimento Declare logo esse amor Que te queima por dentro Nessas noites tão vazias Sei que ainda pensa em mim Enquanto ele está com o outro Você podia estar aqui Larga desse vagabundo E vem pro meu mundo Que eu quero mostrar Que eu sou um cara diferente A essência do amor Pra você eu vou dar Larga desse vagabundo E vem pro meu mundo Que eu sou um cara diferente Que eu sou um cara diferente Que eu sou um cara diferente A essência do amor Pra você eu vou dar Larga desse vagabundo E vem pro meu mundo Que eu quero mostrar Que eu sou um cara diferente A essência do amor Pra você eu vou dar Larga desse vagabundo E vem pro meu mundo Que vai perceber Que eu sou bem melhor que ele No primeiro beijo Você vai entender Com você tudo é precoce Até a última dose Eu quero beber Sem gelo Pra esquentar o fogo da paixão A cidade tá parada de luz E marca horas E marca horas pra gente chegar Vontade De beijar sua boca logo E você nem facilita, né? Vem com esse vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Amor Vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa vidro embaçado Vai ser muito gostoso Amor Vamos amar aqui dentro do carro Deixa vidro embaçado Fugir do nosso quarto Vai ser muito gostoso Amor Vamos amar aqui dentro do carro E você nem facilita, né? Vem com esse vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Amor Vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Fugir do nosso quarto Deixa vidro embaçado Vai ser muito gostoso Amor Vamos amar aqui dentro do carro Deixa vidro embaçado Fugir do nosso quarto Amor Vamos amar aqui dentro do carro Deixa vidro embaçado Fugir do nosso quarto Amor, vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa o vidro embaçado Vai ser muito gostoso Amor, vamos amar aqui dentro do carro Deixa o vidro embaçado Fugir do nosso quarto Vai ser muito gostoso Alex Silva, aguenta coração apaixonado Vou mandar um forte abraço pro meu parceiro Robson MP3, o estourado esvazeiro da Bahia Vem comigo assim, vai! Prendeu um bebê! Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhar E alguns abraços que me dê E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso O que temia por me apaixonar por ele Eu sou isso? Eu sou isso Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu estou fazendo Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Eu sou isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu estou passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você Alex Silva, aguenta o coração No telefone você tem coragem de dizer Que não me ama e que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Beijo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar doce cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que está com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem pra ser É só pedir uma vez essa indecisão É só pedir uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que está com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem pra ser É só pedir uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Em nome de Oricuri Importados Meu parceiro Júlio da D20 Aguenta coração apaixonar Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Beijo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar doce cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que está com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem pra ser É só pedir uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que está com ele Que está com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem pra ser É só pedir uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Alex Silva Alô meu parceiro Chachá CD O Moral do Sul da Bahia Me põe que é sair irmão Quer ser sucesso Vem assim vai Ontem eu paguei a conta do bar Com o dinheiro do aluguel Mais uma vez Sei que o senhor quer me despejar Tô atrasando mais um mês E a culpa é da minha ex Que tá doendo tudo que ela fez comigo Fica tranquilo que eu não vou dar prejuízo Deve não nego pago quando melhorar E tudo que eu bebo Dez por cento é do garçom Só uísque doze anos Pra curar desilusão Eu tô gastando Eu tô bebendo E não tá adiantando Aí eu não dou conta Aí é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu inquilino Aí eu não dou conta Aí é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu inquilino Alex Silva Manda um forte abraço pra meu irmãozinho Janaíl O vaquete do Mauritinho Isso aí, meu parceiro E um forte abraço pra meu irmãozinho Levo Peixe Vem comigo assim vai E tudo que eu bebo E tudo que eu bebo Dez por cento é do garçom Só uísque doze anos Pra curar desilusão Eu tô gastando Eu tô bebendo E não tá adiantando Aí eu não dou conta Aí é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu inquilino Aí eu não dou conta Aí é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu inquilino Aí eu não dou conta Aí é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu inquilino Aí eu não dou conta Aí é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu inquilino Coração apaixonado Tá puxado meu amigo É, agora tá com tempo Pra me escutar Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrume a minha mala Eu tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco De carinho Fica tranquila amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor Engole o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Alex Silva, aguenta coração É, agora tá com tempo Pra me escutar Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrume a minha mala Eu tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco De carinho Fica tranquila amor Estou fingindo A mala é falsa amor Engole o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor A mala é falsa amor Engole o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Oh, 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 oh Outra vez vem você, com a maquiagem borrada Voltando altas horas pra casa, com o sapato e o coração nas mãos É dá pra ver, que você bebeu além da conta O que está acontecendo me conta, não esconde, abre o jogo Eu sei que ele te faz sofrer, mas no fundo a culpada é você Um dia ainda aprende, vai ver que a gente é o melhor pra você E aí, até quando vai sofrer assim O que tem nele que falta em mim Pra que chorar se cê pode sorrir E aí, tem cinco minutos pra se decidir Se fico pra sempre ou vou desistir Diga o que vai ser E aí Alex Silva, aguenta o coração apaixonado Eu sei que ele te faz sofrer, mas no fundo a culpada é você Um dia ainda aprende, vai ver que a gente é o melhor pra você E aí, até quando vai sofrer assim O que tem nele que falta em mim Pra que chorar se cê pode sorrir E aí, tem cinco minutos pra se decidir Se fico pra sempre ou vou desistir Diga o que vai ser E aí, até quando vai sofrer assim O que tem nele que falta em mim Pra que chorar se cê pode sorrir E aí, tem cinco minutos pra se decidir Se fico pra sempre ou vou desistir Diga o que vai ser E aí Eu sabia quando a esmola é demais o santo desconfia Eu sabia Eu sabia Disse que ia dormir cedo, que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casual Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Por isso era boa na cama Por isso era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Eu não te amo 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 Bandida Bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar no plug rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Bandida Alex Silva Vamos falar de amor Manda um abraço pra meu irmãozinho, meu parceiro Robson MP3 O estourado de vazeiro da Bahia Não tô ligando Nem me importando Com quem cê falou Com quem tá andando Se está sorrindo Ou se está chorando Eu tô vivendo Me envolvendo Que são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo? Que eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Eu tô vivendo Eu tô vivendo E eu tô vivendo Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Me esquece Que eu te peço pelo amor de Deus Que esse cara quis e até esqueceu Não se iluda, vai procurar outro Alexio, aguenta coração Me esquece Não te quero mais Eu estou em outra Você não me deu forças quando machucou Esquece Chega de sofrer Estou apaixonado com outra do meu lado Melhor que você Vou abrir meu coração Tomei essa decisão O que você me fez Somente hoje eu sei Não merece perdão Me esquece Eu te peço pelo amor de Deus Esse cara quis e até esqueceu Não se iluda, vai procurar outro Me esquece Não me valorizou quando eu fui seu Não tá lembrada do que cometeu Agora diz que está arrependida Me esquece Sai da minha vida Quero mandar Quero mandar um forte abraço Pra meu parceiro Meu irmãozinho Gley Gomes Obrigado meu parceiro Por essa linda canção Vou abrir meu coração Tomei essa decisão O que você me fez Somente hoje eu sei Não merece perdão Me esquece E eu te peço pelo amor de Deus Esse cara quis e até esqueceu Não se iluda, vai procurar outro Me esquece Não me valorizou quando eu fui seu Não tá lembrada do que cometeu Agora diz que está arrependida Me esquece Me esquece E eu te peço pelo amor de Deus E esse cara quis e até esqueceu Não se iluda, vai procurar outro Me esquece Não me valorizou quando eu fui seu Não tá lembrada do que cometeu Agora diz que está arrependida Me esquece Me esquece e sai da minha vida Oh, me esquece Me esquece Me esquece e sai da minha vida Alex Silva Alex Silva, aguenta coração Fotos são recordações Umas trazem sonhos bons Outras nem é bom lembrar O nosso amor na prateleira Aquele sonho na gaveta Será que deixou pra lá? Mas a marca do anel que eu te dei Não saiu do seu dedo E o sol não vai apagar tão cedo Tudo em volta me prova Que os dias só passam lá fora Aqui dentro tá do mesmo jeito Pra que deixar pra amanhã? Se a gente pode começar agora Não vou deixar pra amanhã Fica longe de você, tá foda Pra que deixar pra amanhã? Se a gente pode começar agora Não vou deixar pra amanhã Fica longe de você, tá foda Fica longe de você, tá foda Pra que deixar pra amanhã Se a gente pode começar agora Se a gente pode começar agora Não vou deixar pra amanhã Fica longe de você, tá foda 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 Você me fez perder o chão Foi traição Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso Em nome de LL, adesivo de fumês Forte abraço pros meus parceiros, meus irmãozinhos Leandro e Leonardo, abraço, irmã Te dei amor, eu fui fiel Você com outro, em um motel Você me fez perder o chão Oi, traição Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono 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 Eu sou louco por você Conto os dias, conto as horas E os segundos pra te ter Quer saber? Tenho que parar com isso Isso tá virando um vício Eu sou louco por você Coração chora dia e noite Fica tentando me enganar Confundindo a minha mente Agora não sei no que vai dar Ele é bandido, desobedece Faz qualquer coisa, briga com a mente E de repente, quando se vê, já estará apaixonado Ele é bandido, desobedece Faz qualquer coisa, briga com a mente E de repente, quando se vê, já estará apaixonado Mas se você tá amando, e esse amor não é correspondido O coração chora Chora, amor O coração chora Chora, amor Pra falar a verdade Eu sou louco por você Conto os dias, conto as horas E os segundos pra te ter Quer saber? Tenho que parar com isso Isso tá virando um vício Eu sou louco por você Coração chora dia e noite Fica tentando me enganar Confundindo a minha mente Agora não sei o que vai dar Ele é bandido, desobedece Faz qualquer coisa, briga com a mente E de repente, quando se vê, já estará apaixonado Ele é bandido, desobedece Faz qualquer coisa, briga com a mente E de repente, quando se vê, já estará apaixonado Mas se você tá amando, e esse amor não é correspondido O coração chora O coração chora O coração chora Chora amor O coração chora Chora amor O coração chora, chora amor Essa história de que só quer ser minha amiga já deu Eu cheguei a jurar por Deus, mas não deu É que tem algo que é muito mais forte Sei que eu preciso parar pra negociar com amor Por tanto tempo carreguei sua foto desbotada E hoje papel em branco chorava pelos campos Imaginei que um dia você sentiria saudade de mim E não é que na madrugada a campanha toque e você me acordou Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu daria flor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu darei amor Alex Silva, aguenta o coração apaixonar Hum, por tanto tempo carreguei sua foto desbotada E hoje papel em branco chorava pelos campos Imaginei que um dia você sentiria saudade de mim E não é que na madrugada a campanha toque e você me acordou Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu daria flor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu darei amor Tão íntimos Eu quis tanto esse momento De te dar a mão O meu coração De ter casamento Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu daria flor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que tem champanhe flor Despertando o amor 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 Obrigado.